Roto, vai na confeitaria mais chique do Brasil. Vocês querem me falir? Tá bom. Pra isso, eu peguei um avião e fui até o Rio de Janeiro na confeitaria Colom. Conhecida por muitos como a doceria mais chique do Brasil. Depois de muita fila, a gente sentou numa mesa e decidimos pedir. A gente pediu um drink de baile com café que tava sensacional. E eu pedi um café com a marula que tava gostosinho. Mas foi aí que o pesadelo começou. A gente pediu seis coisas do cardápio. E só depois de 25 minutos, eles avisaram que nenhuma delas tinha. A gente pediu outra coisa e depois de muito tempo, o pedido veio errado. Eu acho que a gente não pediu milkshake. Isso é o browner. Não, não, não é milkshake de browner, era browner. Mas bora experimentar que a gente veio aqui pra isso. Os profiteroles de 37 reais não tinham graça nenhuma. E a Gia já tava ficando brava de fome. Eu fui pedir a conta, mas ninguém olhava na minha cara. Então depois de 30 minutos esperando, eu levantei pra ir embora. Em um minuto, trouxeram a conta pra mim. O total ficou 89. E depois eu ainda tive que levar a Gia pra comer no Mac.